Muito bom dia. E eu queria fazer um contexto rápido para vocês. Acho que é fácil perceber que a gente vive tempos extraordinários. Que são marcados não apenas pela volatilidade, pela incerteza, pela complexidade, pela ambiguidade. A gente já conhece esse termo pelo famoso acrônimo VUCA. Mas a gente está passando desse mundo VUCA para o mundo BUNNY. Que é caracterizado não só por aquelas quatro palavras que a gente conheceu no mundo VUCA, mas pela fragilidade, pela ansiedade, pela não linearidade, pelo incompreensível. E para as empresas a gente sabe que a situação não é muito diferente disso. Diante da pandemia da Covid-19, as organizações foram obrigadas a se transformar e se adaptar a novos tempos e novas formas de fazer negócio. Porém, é muito importante que a gente lembre que todo negócio é feito naturalmente por pessoas. E os holofotes, nesse momento, estão muito direcionados para a liderança. O Estudo Gallup estuda, há 80 anos, as preocupações da sociedade diante de grandes crises. Como, por exemplo, a Grande Depressão, a Segunda Guerra, 11 de setembro, a crise econômica de 2008. E, obviamente, também tem se feito vários estudos sobre a pandemia da Covid-19. E uma das grandes certezas que os cidadãos e também os colaboradores se voltam agora é para a liderança esperando orientação, esperando saber o que eles podem fazer e devem fazer nesses momentos tão difíceis. E o problema é que o mesmo Estudo Gallup, a partir de outra pesquisa realizada, com mais de 2,5 milhões de gestores por todo mundo, indicou que 70% desses líderes não estão preparados para essa função, para liderar, ou seja, orientar e direcionar suas equipes em tempos extraordinários como o que a gente vive agora. E esses dados nos fazem pensar sobre quem é esse líder, né? Quais são essas habilidades que ele deve aprimorar? Como que ele deve atuar diante de novos modelos e dinâmicas organizacionais? Como essas lideranças podem despertar confiança e também performance nos seus colaboradores? Enfim, e efetivamente conseguir liderar nesse tempo. E por isso, a Ematismo Review Brasil convidou dois especialistas, que eu sou fã, inclusive, para discutir o que a gente pode esperar desse líder, especialmente frente às incertezas atuais. Nosso fórum de hoje, ele aborda novamente o tema de a importância da liderança para uma governança efetiva, e eu queria convidar os especialistas, meus amigos, Claudinei Elias, CEO e fundador da Bravo GRC, e Ulisses Zamboni, presidente e sócio da Agência Santa Clara, e nosso colunista e conselheiro da Ematismo Review Brasil. Sejam muito bem-vindos, prazer enorme compartilhar dessa manhã com vocês. Muito obrigado, agradeço o convite, vai ser bacana. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui com Ulisses, grande amigo. Vai ser super gratificante estar aqui. Mais uma manhã de aprendizados. Boa. Obrigado pela presença. E, pessoal, queria, falo pra todo mundo que está assistindo a gente agora, a gente vai fazer, efetivamente, um bate-papo aqui. A minha ideia, eu tenho naturalmente, eu sempre tenho minha lista de perguntas, né? A gente sempre tem que, a gente se prepara pra entrevistar pessoas que trazem visões super profundas, super relevantes, como Claudinei e o Uli, mas esse é um papo absolutamente aberto. Então, antes de começar minhas perguntas, eu queria dizer que quem quiser fazer qualquer pergunta, seja pros dois, seja direcionar pro Claudinei e pro Uli, é só mandar diretamente na barra de comentários do YouTube que eu consigo acessar por aqui e consigo direcionar pra cada um deles. Não precisa esperar o final, não precisa esperar chegar na parte de perguntas e respostas. Quando vocês quiserem, por favor, sintam-se super à vontade pra começar essa pergunta e pra interagir com a gente. E eu queria começar, inclusive, fazendo uma pergunta pros dois. Depois, depois de ouvir sobre isso que a gente fala, desses estudos da Gallup, que as pessoas procuram liderança, então, um pedaço dos estudos provam isso. O outro pedaço diz que os líderes não estão aptos a dar essa liderança que as pessoas esperam, essa liderança que orienta, essa liderança que direciona, especialmente em tempos malucos, como que a gente tem vivido agora. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é, como é que tem que ser esse líder que a Gallup aponta, ou que vocês naturalmente têm percebido na liderança de vocês? Como é que esse líder pode orientar e direcionar os colaboradores perante dessa imprevisibilidade sem tamanho que a gente vive? Claudinei, você quer começar? Vamos lá. Podemos? Bom, eu primeiro tenho uma visão muito particular em relação ao papel do líder nesse mundo pós-contemporâneo que nós vivemos. Eu costumo dizer que hoje o líder, a primeira coisa, na minha opinião pessoal, é de que ele tem que assumir que ele não sabe tudo. Essa é a primeira questão. Então, saber que você não sabe é uma bênção. Então, você não tem todas as respostas. Quando você está numa cadeira, por exemplo, de CEO, ou mesmo em qualquer outra posição de liderança, muitas vezes você tem que ser a pessoa que tem a resposta para o inexplicável, muitas vezes. Eu vejo que hoje nós precisamos estar cada vez mais abertos a um processo antifrágil, onde a gente tem que estar aberto para o inevitável. Eu percebo que a liderança hoje tem várias formas. Ela não necessariamente é uma liderança tradicional, vertical, de hierarquia. Isso já não é... Isso já se tornou antigo, não funciona mais. E na pandemia isso ficou escancarado. Eu entendo que hoje uma liderança muito mais pro-horizontal, muito mais democrática, participativa, colaborativa, ela faz mais sentido. Então, eu posso ter níveis hierárquicos diferentes na minha empresa, ou na minha área, ou na minha organização. Eventualmente, pessoas que supostamente estariam num nível mais baixo, por questões de cargo, de hierarquia, ela pode estar sendo meu líder. Ela pode ter um conhecimento que eu não tenho. Eu tenho dois filhos, um de 16 e uma menina de 14, e posso te dar certeza que eu aprendo bastante com eles. Tem bastante coisa que eu acho que essa geração tem, sem dúvida nenhuma. Adoro conversar com pessoas de diversas gerações. E é sempre muito rico perceber. E muitas vezes a gente é empurrado para um caminho que você pensava não ser o correto, porque você tinha aquele viés de que aquilo não seria o melhor caminho, não seria a melhor decisão. Então, eu acho que a gente, um líder hoje, precisa ser muito claro nos seus propósitos. Ele precisa ser um líder, ele precisa ser uma pessoa, ele precisa ter uma índole bastante transparente, honesta. Não é ser grotesco e sempre falar a verdade a qualquer preço, não é essa a questão, a verdade prevalece, mas achar uma forma de ser transparente e honesto, eu acho que são um dos aspectos. Outro aspecto que eu vejo também, e a gente pode explorar bastante aqui, é a questão do agir, do fazer. Então, hoje você percebe, ainda mais com o advento, com a explosão da questão do environmental social governance, da questão do ESG, você percebe que você precisa ter atitude, né? As empresas, as organizações, as pessoas, elas precisam ter atitude. E não é qualquer atitude, é a atitude certa. Então, nós vivemos em tempos realmente extraordinários e é um grande desafio. Qual a sua visão, meu querido amigo Ulisses? Você sabe do que você acabou de definir um pouco um ditado americano, que eu gosto muito, que diz que em comunidades, em coletividades, é muito mais importante você ser the first among equals. Então, é muito interessante, porque um líder hoje me parece ter essa perspectiva, né? Tem que estar nesse território. Quer dizer, eu sou igual aos outros, né? Mas eu sou o primeiro, de alguma forma. E como você falou, muitas vezes acontece de você ter na equipe, e se ela é de forma horizontal, qualquer um pode ser líder em alguns momentos, né? Isso é muito interessante também. Agora, você sabe, eu estava pensando agora, com a pergunta do Pedro, como é que eu iria começar a abordar esse assunto, porque esse assunto não me parece ser um assunto que vem de décadas, né? Ele vem de dois, três anos para cá, porque a vida está líquida do jeito que está, de dois, três anos para cá, né? E eu vou até referendar um artigo que eu fiz para o MIT SMR Brasil, né? No blog, e vou citar o Nassim Taleb, que é um estatístico, né? Ele é um analista de risco, ele é um libanês americano, ele é formado em Wharton, e ele é Ph.D. na Universidade de Paris, e ele escreve sobre incertezas e eventos imprevisíveis. E ele fala como as pessoas devem se beneficiar do caos. E é exatamente o que a gente está passando agora, né? Se você não aprende com o caos, você não está nos novos tempos, né? Então, eu fico imaginando o líder nesses novos tempos de caos, né? Como é que você se define um líder se você não aprende com o caos? Essa acho que parece uma questão fundamental. E ele conceitua esse momento de você aprender com o caos do momento de uma categoria de pessoas que ele chama de antifrágeis, que é o oposto do frágil. A gente acha que o oposto do frágil é o forte, né? Só que ele diz que, no conceito dele, eu acho super cabível aqui, no conceito dele, o forte, ele é só resiliente, ele fica na dele, ele consegue sobreviver, mas ele não evolui. E o antifrágil, ele olha o caos, recebe a informação e evolui a partir dela. Então, eu acho muito bonito esse conceito para o que a gente está falando, que é o novo líder, né? Que é essa coisa de viver o caos e liderar pelo caos. E quando a gente vê um líder nesses novos tempos, né? De aprender com o caos, a gente aceita, tem que aceitar um pouco mais viver no risco. Então, líderes do passado que têm aquela, vamos dizer, aquele gabarito, né? Que eu acho péssima essa palavra para um líder. O líder não tinha que ter um gabarito, né? Mas, às vezes, os líderes têm gabaritos e querem, o tempo todo, seguir o gabarito. os líderes que seguem gabarito não deveriam existir mais, porque não tem gabarito a vida, né? A vida está caótica o suficiente, líquida o suficiente para que a gente não tenha mais nenhum protocolo, né? A gente tem que saber como agir, né? E é o que o Claudinei falou, né? Tem que agir certo, né? E aí entra uma outra questão do líder também, da solidão do líder, né? Porque o líder se vê igual aos seus colaboradores, se ele tem uma visão mais horizontal, como falou o Claudinei, mas ele tem que tomar decisão. Então, tem uma certa solidão à liderança hoje, né? Que a gente tem que refletir a respeito. Então, obviamente, que eu sempre dou as minhas respostas alicerçadas um pouquinho, a gente estava até comentando antes de a gente começar alicerçando nas questões psicanalíticas, porque eu sou psicanalista, né? Mas uma das coisas que a gente fala muito hoje na psicanálise é essa questão da solidão da liderança, porque o mundo, ele é tão diverso e cheio de novidades o tempo todo, né? Cada dia é um dia diferente e essa solidão, ela acontece. Então, o líder, ele tem que aceitar o risco e aceitar a solidão, infelizmente. Um negócio interessante que você trouxe, Uli, quando você fala da questão do caos e do líder não ter gabarito, adorei essa coach, pretendo usar ela mais para frente, porque é muito curioso, né? Eu lembro há, vai, dez anos atrás, não sei nem dizer, vocês... Acho que por aí, há uns dez anos atrás, eu lembro que tinha muita... Existiam várias organizações que promoviam as melhores práticas de gestão. Eu li muito bem disso. Que tem a melhor prática de gestão, porque tem uma organização que é de classe mundial em gestão e por aí vai. E é muito curioso, né? Porque hoje em dia a gente começa a pensar, cara, mas melhor em que contexto, né? Eu lembro que tem um autor, inclusive, que sou super fã, um cara chamado David Snowden, que ele criou um modelo chamado Cuneven, que é uma palavra em celta, que quer dizer habitat, enfim, não vem muito ao caso, mas ele fala... Cara, só existe melhor prática em contextos simples, né? Acho que o Pedro... Acho que o Pedro foi pego pela variabilidade das conexões de interação no Brasil. É igual o nosso mundo, o Bunny, às vezes a gente está a 250 megas e às vezes a gente está a 2, né, Ulisse? Então, é assim, a gente já faz um paralelo. Eu queria te dizer o seguinte... Ah, você voltou. Estava explicando... Piscou aqui do lado. É, eu expliquei aqui com a gente... Você está igual a variabilidade do tempo do caos, né? Às vezes a gente está a 250 megas, às vezes a gente está a 2, né? Isso é o que aconteceu agora, né? Sempre na feira de manhã já marquei o negócio do bingo, do home office, né? Do nada a internet cai enquanto você está falando, enfim. Estou vendo minha tela, sabe como é que é? Estou deixando o bingo, está tudo certo também. O que você está falando? Mas o... Só retomando sobre isso que o Uli trouxe, né? E eu lembro que esse autor ele começa a falar muito isso. Ele fala, inclusive, a forma de atuar é muito diferente, né? Por exemplo, o analisar, categorizar e resolver funciona para um tipo de problema, para um problema caótico, né? Ele dá um exemplo, sei lá, de ataque terrorista. Cara, você age e depois você pensa, né? Então, acho que tem formas diferentes, muito diferentes de lidar, né? Com a quantidade de variáveis, com a interrelação das variáveis que a gente está vendo. E aí, eu queria já fazer, né? Trazer esse contexto e fazer uma pergunta para o Uli, que é o seguinte. Esse líder, Uli, que não é mais do futuro, mas sim do presente, como você mesmo trouxe, e muito do presente, né? Você me falou há dois, três anos atrás que a gente começou a discutir temas como liderar no caos, como, né, antifragilidade, talvez com mais afinco, ele naturalmente precisa aprimorar algumas estilos que são diferentes, né? E a pergunta que eu queria te fazer é como é que ele exercita essa postura, ou como é que ele exercita essas habilidades para liderar na incerteza? E eu te pergunto isso, inclusive botando uma pitada a mais, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante da sua abordagem é entender não só o líder dentro da organização, mas o líder na sociedade, né? O líder, ele passa a ser, efetivamente, um dos representantes da organização na sociedade e também representa de si mesmo na sociedade, né? Quais são essas habilidades que o líder tem que desenvolver para liderar nesse novo contexto? Óbvio que a gente não sabe dizer todas, né? Como você viu, eu falo não tem gabarito. É isso aí. É, vou começar minha resposta dizendo que realmente não tem gabarito, assim. Não tem uma resposta única. Tem um caminho único que eu acho que pode ser fundamental para todo mundo se ligar nesses novos tempos, que há uns 10 anos atrás eu ouvi um negócio que me calou fundo no bom sentido, porque na época fazia sentido. O pessoal de RH dizia que quando você contrata um profissional, vem junto a pessoa. Infelizmente, não dá para trazer só o profissional, sabe? Então, nos tempos de hoje, você contrata as duas coisas. Você contrata o caráter, a pessoa, né? Os valores humanos e o profissional, né? Então, assim, quando você fala de liderança e quando você fala dentro de uma instituição, de uma empresa, o que eu acho que esse líder tem que ter tem que chegar no colaborador os valores humanos, de verdade. Porque em tempos de caos, as pessoas inevitavelmente ficam assustadas e com medo, né? Então, um profissional com medo, ele não performa. Então, eu acho que o caminho que o líder tem que ter para que ele possa gerir bem o negócio é gerir bem os valores humanos. Porque pessoas com medo não produzem. Eu não me esqueço também de uma máxima do John Mackey, na época que ele ainda era só sócio fundador da Whole Foods, né? Ele dizia que uma vez ele foi num casamento e o casamento era de uma funcionária dele e nesse casamento ele viu a importância que esta funcionária tinha para o pai e para a mãe. Assim, eles choravam copiosamente no casamento, etc, etc. E isso fez o despertar dele para uma situação de um novo tipo de capitalismo, que era o capitalismo consciente, né? Que ele é o fundador do capitalismo consciente. Ele dizia que todo colaborador dele tem um pai e uma mãe que os ama incondicionalmente. Então, como é que eu, dentro da minha companhia, não vou tratar bem essas pessoas, não vou colocar a pessoa na frente do profissional? eu imagino, aí ele fica pensando, eu imagino como que esse pai e essa mãe me veria se eu tratasse mal esse meu colaborador. Então, eu tenho que ter esse simancol, eu tenho que tratar bem as pessoas e no tempo de crise, de caos, a questão humana ela é fundamental, porque todos somos iguais nesse sentido. nós todos nascemos nus, tem esse ditado, se nascemos nus somos todos iguais, quando você vai para aqueles, eu esqueci o nome daquelas saunas japonesas, onde os japoneses são muito tímidos, mas quando chega na sauna japonesa, que está todo mundo pelado, todos falam tudo. Por quê? Porque você não está com a carcaça do dia a dia, então é onde você se abre, de fato, we all born naked, todos nós nascemos nus. Então, o bom líder hoje é exatamente esse líder que consegue enxergar as pessoas como pessoas primeiro. Então, primeiro vem a pessoa, depois vem o profissional. Eu acho que esse é um caminho, não sei se é um gabarito, mas acho que é um caminho. Eu queria complementar isso, Pedro, o que o Ulisses falou. eu estava em alguns fóruns e uma das discussões foi essa questão do paradoxo de trabalho e casa, a questão do home office. e quando a gente traz essa figura do home office para dentro de casa, ou seja, tudo bem você ter criança pulando em você, você ter o cachorro, o gato, o papagaio, outros bichos e tudo mais, e barulho daqui e dali. Agora, tem até uma inteligência artificial que você coloca e some agora, vocês devem saber que tem no Zoom, tem no Teams agora, mas, voltando para a questão dessa visão, o que eu vejo é que hoje você precisa ser genuíno. Isso é uma característica espetacular da liderança atual. Se você olhar para a questão da diversidade, você tem muito da questão da genuidade nessa questão, ou seja, aquilo que você é de fato mesmo. A outra questão que eu vejo é que você não precisa ser a pessoa do trabalho ou a pessoa da família ou de casa. Existe uma transversal, na verdade, você é E, ou seja, você é essa e aquela, e tem certos momentos que você é uma coisa ou outra. É igual a questão da segurança e da felicidade, que o Zig coloca tão bem. Então, é muito difícil você balancear as duas questões. Quanto mais segurança você tem, você está num extremo oposto. Então, é muito difícil, você precisa ter equilíbrio e ninguém descobriu qual é a fórmula mágica, né, Ulisse? É muito difícil você saber. Voltando, e coincidentemente, nós não combinamos, mas eu realmente vim preparado para falar do Nassim. Inclusive, eu tenho a coleção inteira aqui, né? Então, assim, o que eu queria só mencionar, mais uma questão do antifrágil, que eu já coloquei logo de cara, Ulisse, depois você complementou tão maravilhosamente bem, é a questão do poder errar, né? na liderança e dentro das empresas, né? Hoje, você, e por conta do Agile, do processo de digitalização, de, enfim, da questão da figura do MVP, etc, trazendo para o mundo business aqui, né? Como que isso se aplica na minha visão? E é muito particular a minha visão. Eu acho que você tem que incentivar a sua organização a tomar riscos e você tem que aceitar que essas pessoas vão tomar riscos e vai dar errado. Vai ter coisa que não vai funcionar. E tudo bem, ela vai errar. Eu costumo dizer, erre logo, né? Sabe? Erre pouco, né? E a questão do antifrágil é exatamente isso, você coletar esses dados, né? Você não precisa estar numa planilha, a sua experiência vai fazer isso, né? Você vai coletar esses dados do seu erro e vai se aprimorar. que é o que o Ulisses está falando em relação a essa dicotomia em relação à resiliência ou antifrágil, né? Esse é um aspecto que eu vejo. A outra questão que eu queria colocar aqui, complementando o que o Ulisses falou, é que nós vivemos no caos. Ponto. A vida é caos, o universo é caos, tudo é caos. Quando a gente tem uma situação que ela está extremamente parecendo correta, é aquele deal que você pensa que vai fechar, sabe? Aquele negócio que você vai fechar e está tudo tão perfeito, cara, que você fala, meu Deus, cara, desconfia, né? Quando é aquela história, quando a esmal é muita, né? Então, eu acho que é um dos aspectos aqui que eu vejo que são complementares a isso que a gente está falando aqui. E, Claudine, eu queria aproveitar essa sua resposta, né? porque você falou da importância do erro, da tomada de risco e tudo mais, mas, né? Você ajuda a empresa em gestão de risco. Então, queria te fazer a seguinte pergunta, que é como é que a liderança precisa atuar para garantir uma governança efetiva? Como é que o líder pode assegurar que a governança da empresa está bem estabelecida, funciona, e a organização é capaz de antever riscos, de conseguir se preparar de acordo? sendo que, né? Você está falando que tudo é caos, né? O mundo é entropia, o universo é entrópico por natureza. Então, qual é o papel da liderança, então, em garantir que a governança da sua empresa está bem estabelecida, funciona, e é antifrágil nesse período? Então, a governança ela vem exatamente para ajudar as empresas a trilhar um caminho, né? Ela vem para ter o mínimo de ordem nesse caos e você conseguir enxergar caminhos. Então, o que eu vejo, eu uso o exemplo do ESG, por exemplo, né? Você não tem environmental e social se você não tiver governança, não existe. Podem falar o que quiser, leem o que quiser, não existe, né? Agora, respondendo diretamente sua pergunta, eu queria ler uma frase que eu escrevi num texto que eu estou fazendo, que eu não sei se você vai gostar ou não, talvez você goste, que eu disse o seguinte, companhias que continuarem na arrogância corporativa e na visão limitada estarão fadadas ao fracasso e à execração. A visão do antifrágio é mais importante e relevante do que jamais fora na história. O óbvio não é tão óbvio, nem tão pouco é simples, navegar no caos é a regra, abraçar e incentivar diferentes vozes é o caminho. Ou seja, eu não poderia lembrar essa frase inteira que eu escrevi sem ler, desculpa pegar minha cola, mas eu queria te responder aqui, eu queria te responder, cara, com essa questão da gestão de riscos e realmente, nós temos as maiores implementações de gestão de riscos, as mais complexas e com empresas que dispensam a apresentação. O que eu vejo é o seguinte, existem inúmeros tipos de iniciativas de clientes, você pega a questão do Larry Fink agora, por exemplo, demitindo 4 mil pessoas, 4 mil executivos porque não estavam no alinhamento de governança e nesse caso de governança ESG, tá certo? Porque, assim, hoje as gerações já não permitem mais e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que as empresas têm que parar de ser arrogante. Existe muita arrogância corporativa, os líderes precisam parar de ser arrogante, eles têm que entender que o mundo não é o mesmo mais e mesmo com o advento da pandemia e de todas essas mutações que a gente tem na sociedade, a gente percebe que tem líderes e que tem empresas que não estão enxergando isso. Certamente, essas empresas não terão sucesso, certamente, essas empresas não terão consumidores. Quando você considera que a nova geração tem mais, os herdeiros das gerações anteriores tem mais de 40, 60 trilhões de dólares, e vou falando de business aqui, mundo real, material, nas suas mãos e que são consumidores que não vão comprar qualquer coisa de qualquer empresa, certamente, você tem um grande problema na mão se você não olhar para isso, está certo? Então, você não pode fazer de conta que você está implementando alguma liderança para uma gestão de riscos que não vai ser extremamente efetiva e que não tem um grande propósito. O propósito não está só no corporativo, mas ele está em cada um de nós, em cada iniciativa que a gente tem. Então, te respondendo essa primeira parte, sem me alongar mais, porque eu já me alonguei bastante, eu vejo isso. Eu ficaria com essa questão. Deixar de ser arrogante, cara, senão você está morto. Só antes de eu complementar essa pergunta para o Uli, queria lembrar, pessoal, eu estou amando os comentários, estou lendo todos, mas se quiserem também fazer perguntas para os nossos convidados, fique à vontade que eu já puxo aqui e faço. Mas, queria te perguntar o seguinte, Uli, a gente está falando de risco e da necessidade da empresa ter uma governança efetiva para conseguir mitigar esses riscos que a gente vive e não tem muito como lidar com eles. Eu queria te perguntar sobre como é que uma empresa, como é que um líder consegue efetivamente se preparar, e óbvio, tem aspectos que são processos, como o Claudinei me trouxe, mas como é que o líder consegue se preparar para esses grandes riscos que a organização corre hoje em dia? E eu queria te fazer essa pergunta sobre um específico, por exemplo, risco reputacional. Talvez aí nos últimos seis meses, uma das coisas que a gente mais viu se falar em governança foi da incapacidade de gerir a governança, por exemplo, da cadeia de fornecedores da empresa, e aí a gente viu casos bizarros como empresas de varejo. Não preciso comentar, até porque a gente não precisa revisitar algumas das bizarrices que a gente viu no mundo corporativo há pouco tempo. Mas o que eu te pergunto é, como é que o líder consegue atuar frente a esses riscos, por exemplo, reputacionais, ser efetivamente o melhor líder em sociedade? Historicamente, é muito interessante isso, porque historicamente a gente tem visto uma junção entre a imagem da empresa e a imagem do líder. elas estão em convergência. Hoje, especificamente, há uma convergência muito grande entre construção de valores da posição de comportamento do líder e posições de valor da empresa. As duas coisas são muito próximas e quem ajudou muito isso a acontecer foram as empresas, as big techs, que têm os grandes líderes, até o próprio Elon Musk, enfim, a gente está falando o Mark Zuckerberg, a gente está falando de grandes empresas e empresas admiradas que começaram a fazer a gestão de reputação a partir da gestão de comportamento do líder. Então, hoje, a comunidade, a sociedade que a gente vive, ela toda olha o comportamento do líder para saber se esse comportamento que ela escateia para a empresa. Então, quando você fala assim, puxa, do ponto de vista reputacional, o que eu tenho que fazer? E aí, eu retomo um pouco o que o Claudinei falou, né? Ser transparente e genuíno. Aliás, esses são dois valores fundamentais para um líder atual e não só isso, acho que ele tem que ter o que eu chamo de soft skills. Há dez anos atrás, há quinze anos atrás, soft skill não era efetivamente uma ferramenta do líder. Vamos combinar, como o Claudinei falou, vamos combinar que os líderes eram arrogantes e algumas empresas e líderes ainda o são, mas continuam naquela escola do passado, mas essa arrogância, essa frieza, a falta de visão do lado humano do colaborador, tudo isso está se perdendo, graças a Deus, para que o soft skill tome conta. Então, dentro das corporações, hoje, quando você vê três, quatro, cinco mil funcionários enxergando um lado humano do líder, esses três, quatro mil funcionários representam, multiplica esses três, quatro mil por dez, por quinze, por vinte, e ele vai multiplicando isso para a sociedade. Então, quando a gente fala de stakeholders management, quando a gente fala de gestão de stakeholders, a gente está falando que o público interno é o mais importante, se não um dos mais importantes públicos a serem geridos ou gerenciados pela corporação, porque é ele que vai disseminar a reputação da empresa, de fato. não adianta eu estar fazendo um belíssimo trabalho de PR e dizendo que olha como eu sou bacana, como eu abraço a árvore, como eu estou fazendo com que o lago ali fique mais limpinho, se eu sou um déspota dentro da empresa. Essas visões são antagônicas e elas são multiplicáveis hoje, graças à internet. Qualquer funcionário, inclusive o da linha de produção, que coloca na web um comentário danoso sobre a gestão de pessoas dentro da companhia, vai ferir a reputação da companhia como se qualquer outra entidade, como um belíssimo jornal, descobrisse uma fraude, por exemplo. Então, hoje a reputação está na mão dos stakeholders e o colaborador das companhias são os grandes formadores de opinião dessa companhia. e para isso tem uma série de técnicas para que você consiga fazer uma gestão de pessoas muito interessante. O próprio Richard Barrett, que eu considero um pensador dos novos tempos, ele tem uma metodologia de gestão de pessoas e de valores de pessoas, que é o employee branding, como eu faço acontecer um valor de altíssimo nível humano dentro da companhia para que ela mantenha performance e reputação. Então, a questão do gerenciamento de stakeholder é fundamental para um líder hoje. Eu lembro que eu estava lendo há uns 2, 3 anos atrás um artigo do Trend Watching, que ele tem de tendência. Então, óbvio, se eles escreveram 2, 3 anos atrás, como eles fizeram um bom trabalho, hoje a gente está vendo muito isso. Ele falava muito da... Tinha um conceito muito interessante do Glass Box Brands, que ele falava que as empresas se tornaram caixas de vidro. Antes era caixa preta, você não sabia o que estava acontecendo lá dentro, e aí você só falava que a empresa via saque, parecia que era tipo um pequeno caminho onde entrava luz na empresa e você conseguia saber o que estava acontecendo e a empresa escolhia o que saía do saque ou não. E hoje em dia é muito caixa de vidro. Eu lembro daquele caso algum tempo atrás, que corrobora, acho que muito que você trouxe, quando começaram a boicotar o Uber. Vocês devem lembrar disso. E, cara, não mudou nada no produto. Você continuava indo do lugar A até o lugar B, barato, enfim, aquilo tudo. E ele estava sendo boicotado porque o presidente era machista. Onde há 10 anos atrás você ia ver um produto ser boicotado porque o presidente da empresa era machista? Isso não existia. Isso não existia. Não existia. Então, acho muito interessante. Diga. O que eu acho bacana, imagina, o que eu acho bacana hoje, quando a gente faz construção de reputação de marcas, é que antes a gente só trabalhava com dois tipos de atributos. O atributo funcional, que era o produto, e o atributo emocional, que é como eu falo desse produto, de que forma esse produto é comunicado. Hoje tem um tripé, que é o atributo filosófico também. O que é o atributo filosófico? é o ISD da vida, é a governança, é a questão do líder, o quanto esse líder tem de soft skill, e esse soft skill, que é como você lida do ponto de vista emocional com seus stakeholders, como ele vira um efeito cascata dentro da companhia, como é que essa companhia se forma do ponto de vista de valores. então não dá hoje para você mais comunicar um produto ou um serviço se você não tiver esse tripé, sabe? E o líder tem uma importância muito grande em implementar esse atributo filosófico. E muitas escolas hoje, por exemplo, a própria Saint Paul, que é uma escola de gestão, tem um curso que até o Claudinei e eu fizemos, inclusive, que é um curso de filosofia para CEOs. Como é que você amolece um pouco esse cara, né? Porque é tudo muito duro, né? Como é que você joga... Tipo, velho... Joga uma casquinha de banana aí, solta, dá uma rebolada, né? Calma, calma, E eu acho que essa questão dos atributos filosóficos hoje, ela pode colocar a empresa lá em cima ou lá embaixo, né? Ela é fundamental. Ô, Pedro, para complementar aqui, que eu até sou um cara curioso, né? Por natureza, né? Eu vou te dizer que eu estou lendo algumas perguntas aqui, né? E eu acho que o líder, ele precisa... Quando eu falo da arrogância, é o seguinte. Pega a nossa realidade, o mundo real. De repente, descobrimos que tínhamos mais de 50% ou 50% de mulheres na empresa. Inclusive, em cargos de liderança. É incrível, né? Todas... É impressionante, assim, eu entendo os impactos que as grandes empresas têm, mas as empresas menores também têm a sua parcela de responsabilidade na sociedade. Eu entendo, e a gente viu isso muito no ser, né, Ulisses, que o que eram as igrejas e os estados hoje são as empresas, né? Acho que quem deve provocar a grande mudança para o mundo novo, provavelmente, são as empresas e as organizações, tá certo? Logo, não adianta você querer diversidade se você não tem diversidade de fato. Não adianta você ter pessoas se você não olhar para essas pessoas e ver se realmente elas estão sendo bem atendidas. É uma discussão que a gente teve internamente na empresa, que eu achei excepcional, temos 50% de mulheres, mas o quão respeitadas estão essas mulheres dentro da empresa? A gente tem que olhar para dentro e avaliar. E, assim, ainda não sabemos, estamos desenvolvendo, mas, assim, só o fato da gente não ter arrogância e de parar para pensar de que, talvez, ter 50% de mulheres, estou usando isso como um dado, como que é a nossa experiência, talvez não seja o suficiente, já é algo que é relevante. respondendo uma pergunta aqui da questão das organizações públicas em relação à questão da governança, eu acho que a grande diferença entre as organizações públicas e as privadas é o seu, é só a entropia, o que você tem dentro, só as amarras, você tem muito mais limitação de fazer coisas dentro de regras estabelecidas, né, certamente, se você for pensar hoje de uma forma filosófica do que é uma empresa que é lotada e no arcabouço esplendoroso de regras, fica quase impossível, eu vendo compliance, eu vendo governança, eu vendo gestão de risco, não necessariamente você precisa atravancar a empresa, o que você precisa ter é um sistema antifrágil, realmente, um sistema que ele seja, que ele possa navegar melhor nesse caos, que ele possa te dar indicadores para onde você está ou não está indo ou indicadores de que você pode criar um grande problema, ou você tem um grande acidente ou um grande problema reputacional, então, o descasamento entre a questão de greenwash, parede verde, que eu adoro falar em relação àquilo que os líderes realmente estão colocando na prática, eu acho que é de fundamental importância, não adianta nada você pintar a parede de verde e falar que você é ISG e no final das contas você não é. hoje, a tecnologia permite você calcular impactos, e aí, eu acho que é algo que a gente precisa ver, qual o impacto que você está gerando como líder, de fato, porque você tem lá várias pessoas que estão sendo impactadas, o Ulisses foi brilhante nisso, gente, você tem 5 mil pessoas, não são 5 mil pessoas, são 50, é exponencial o que você está fazendo, então, por isso que eu falo da sociedade, das empresas para a sociedade, e aí, é um ripple effect, aquele efeito, você joga pedrinha no lago e vai, ripple effect, vai, essa energia vai evoluindo. você sabe uma coisa interessante, Pedro, uma coisa interessante que eu vejo, tem algumas perguntas sobre setor público, né, e isso me fez lembrar que, muito embora a gente esteja falando de um líder mais solto, mais leve, com soft skills, as empresas continuam a precisar da lucro, gente, quer dizer, existe uma dicotomia muito grande, e, na verdade, existe um erro de assessment, de julgamento, muito grande, é a tal da polarização, né, do um ou zero, né, não dá para ser meio, né, se você é social driven, você não quer ter lucro, não é verdade isso, é absolutamente inverídico, aliás, né, porque várias pesquisas mostram que quanto mais social você é, melhora a performance da tua companhia, entendeu? Então, é muito interessante que quando vem as questões do setor público, eu acho que teria que ser feito um estudo para entender qual que é o lucro do setor público, né, para que a gente sim consiga fazer a gestão de impacto, para que pudesse acontecer a mesma coisa que acontece na iniciativa privada no setor público, né, o líder do setor público, ele tem que entender o impacto dele, né, não é gerar lucro somente para os stakeholders, né, mas é gerar impacto, como falou o Claudinei, né, então, será que tem uma saída para o setor público? Claro que tem, aliás, o setor público é o que está mais próximo dessa realidade que a gente tem de achar que o setor privado, quanto mais social friendly, menos lucro tem, na verdade, o setor público é que não tem lucro, o setor público não tem lucro, ele é só um alavancador, então, é muito, deve ser, eu não estudei o setor público, eu não lido com o setor público, mas o setor público me parece ter alguns caminhos muito interessantes para fazer gestão de líder, o líder não deve ser, no setor público, muito difícil de transformar, vamos dizer assim, né, porque é a geração de impacto, quanto mais impacto esse líder gera, mais bem avaliado ele é, impacto positivo, obviamente, um líder no setor público gera impacto, né, e impacto diretamente ligado à sociedade, né, então, me parece que um estudo nesse sentido pode ser interessante. Ulisses, eu queria complementar a sua visão que é perfeita e assim, inclusive, eu até aconselho, eu não sei, ainda não tem no Brasil, mas tem um livro que fala muito sobre isso, que é o impacto do Sir Ronald Cohen, que é um cavaleiro, né, um cara que fez muita coisa na Inglaterra, tal, o cara é legal, o cara é bom, e aí, você pega, você tem um advento agora lá em Harvard, que é o que eles chamam de Impact Weight Accounts, ou contas com balançamento, etc., pensando no resultado do impacto que está sendo gerado, qual é a lógica? O fato de você ter 3 bi de lucro não significa que você está sendo bom para a sociedade, porque você tem 3 bi de lucro e destrói 10 bi para gerar 3 bi, então, já está errado. Agora, eu posso ter 100 milhões de lucro e está gerando 10 bi de impacto positivo, está certo? Quando você olha para as empresas públicas, e isso está, é um movimento, gente, que está acontecendo agora, está acontecendo, você pega os fundos de endowment, os fundos sociais, o advento do FDIC agora, novo, com a questão de ESG e tudo mais, então, assim, a indústria financeira tem um grande poder, porque no final das contas, velho, tem que falar de dinheiro também, né? Então, é o triple bottom line do John, que teve aqui na XP, né? Pô, pessoas, planeta e lucro, tal, isso tudo é relevante. Agora, do ponto de vista das empresas públicas, se a contabilidade, ela tiver esse shift cultural de mudança e pensar no que ela efetivamente está gerando, velho, se eles conseguirem fazer o que eles precisam, ou qual é o propósito da empresa pública, e, gente, governo é importante, tem que ter governo, só que tem coisas que o governo não tem que se meter, e ele se mete em coisas que ele não deve, e onde ele deve, ele não se mete. Então, assim, esse balanceamento é legal, eu vi aqui que tem, inclusive, você vê, e a gente participa de licitações, cara, às vezes você pega a licitação, gente, é perfeita a documentação, a ideia, a estratégia, tem gente muito inteligente no governo. Aliás, para você, para o setor público, exatamente, o setor público, para você entrar para o setor público, supostamente, você tem que ser um cara diferenciado, porque não é fácil, já começa por essa questão. Então, você vê que tem essas iniciativas, tem as ideias, mas, assim, de alguma forma, o mecanismo não deixa essa coisa fluir, a sociedade vê isso de uma forma diferente. Então, assim, essa mudança que está acontecendo precisa acontecer também, nos governos, nas instituições públicas e tudo mais, não só no Brasil, né, gente? A gente fala muito de Brasil, porque o Brasil é isso, é ruim isso, é ruim daquilo, é ruim daquilo. Gente, o mundo tem duzentos e tantos países, tem gente pior que a gente, entendeu? Então, assim, por mais que a gente olhe aqui, tem gente pior que a gente, mas a gente precisa melhorar, né? Sem dúvida nenhuma, sempre. Deixa eu puxar um pouco essa nossa conversa para um outro lado que eu vi aqui, e achei muito interessante. Tem uma pergunta sobre tecnologia, na verdade, tem muita pergunta legal aqui. O Gabriel fez uma pergunta que é muito parecida com a que estava na minha lista, mas eu vou fazer a dele porque eu achei que ele escreveu muito bem. Empresas estão cada vez adotando tecnologias para auxiliar processos e governança de maneira geral. Nesse cenário, como manter uma gestão humanizada no longo prazo? Como equilibrar isso? Posso começar, Ulisses? Não, por favor, é a sua área, né? Daí, mas eu vou precisar da sua ajuda porque tem um componente psíquico aí. Eu acho que na prática, na prática, tá? Assim, mundo real, projetos que a gente tem são grandes, a grande transformação que a gente vem vendo, ela tem, a tecnologia tem sido um grande meio. A tecnologia é meio, mas eu costumo dizer, ela é um meio extremamente relevante. O que eu chamo hoje de governance data driven ou governança baseada em dados é um grande, desculpa, passou uma moto aqui, é um grande direcionador para a gente poder ter essa questão da provocação da transformação humana, ou seja, a governança transforma a liderança. A governança pode revolucionar, né? A gente falou tanto disso, né, Ulisse? Demorou um pouco para entender, mas depois eu entendi. Então, de fato, como é que você vai fazer governança, direito, e você vai provocar transformação humana se você não tem subsídios para? Você não gerencia aquilo que você não conhece, né? É uma máxima da administração, não é verdade? Isso vem de muitos e muitos anos e é uma realidade. Ou seja, a partir do momento que as informações chegam para as pessoas certas, no tempo certo, e as informações não são quaisquer informações, são as informações certas. Então, do ponto, aí falando do mundo real de governança, que eu sei que tem muita gente aqui, qual é a nossa experiência de muitos e muitos anos com projetos em todos os lugares do mundo, em várias indústrias diferentes? quão mais integrado é a visão de governança, melhor é a transformação humana. Essa é uma máxima que eu posso garantir para vocês que é real, né? Se você tem informações que estão interligadas, então, eu vou falar aqui do mundo de governança mesmo. Você tem lá as três linhas de defesa, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Você lá tem lá gestão de risco, compliance, controles internos, gestão de continuidade de negócio, cybersecurity, auditoria, daí você tem a quarta linha que é mercado, auditor externo e tal, tudo mais. Cara, se você estiver olhando, por exemplo, num processo, né? Olhando só a parte de controles internos ou você tem um processo só olhando risco e o cara do teu lado, ele está fazendo gestão de quantidade de negócio, gestão de crise, gestão de, né? Cybersecurity. Como você pode ter uma gestão de risco operacional eficiente no mundo digital onde você não tem integração entre cybersecurity e risco operacional? Estou dizendo de coisas práticas. Cybersecurity é muito do risco operacional, porque tem muito de componente humano, né? Aí você tem a questão vazamento de dados e tudo mais. Você vai pesquisar, velho? O que você vai achar? Muitas vezes você vai observar que não era um rocket science do sistema que não estava funcionando. Não, muitas vezes é o cara que está no teclado ali, né? Até sendo que entra no componente humano e a gente vai entrar pela seara da cultura, a gente vai falar de cultura, etc, coisa e tal. Ou seja, esses grandes problemas dos vários que vocês colocaram aqui, acho que não precisamos mencionar nenhuma empresa aqui, não é necessário, mas vocês podem ter certeza de que era uma coisa que não tem uma disseminação das informações, não tem uma transparência, não tem um treinamento adequado, não tem o porquê. Não adianta você falar para mim, faça isso, se eu não entender o porquê eu vou fazer isso, eu não vou fazer, ou eu não vou fazer direito, porque eu não consegui entender. Então, aí eu entro nessa questão, Ulisses, tem um componente psíquico, o processo, a tecnologia, mas como é que o humano interage com isso e consegue fazer uso disso? Você sabe o que eu estava pensando no negócio que você falou, que é o treinamento, quer dizer, as empresas têm que treinar melhor e tem que dar capacitação para o humano que está lá dentro de uma maneira perfeita. Mas, um dos erros que eu acho que a igreja, os governos, tiveram nas suas épocas de resolver os problemas da humanidade, vamos dizer assim, foi se colocar num papel assistencialista. e eu acho que está agora, nesse momento, onde as empresas acabam assumindo um certo papel de, entre aspas, e com toda humildade possível, dizer isso, de consertar o mundo, porque está na mão das empresas consertar o mundo hoje, não tenho nenhuma dúvida, quem gera emprego, quem gera riqueza, de fato, quem tira da pobreza, não é governo e não é igreja. e nós estamos falando do mundo capitalista, portanto, nós temos hoje um papel como empresários de, de fato, consertar esse mundo aqui. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado nessa questão, e até no treinamento que você estava falando, Claudinei, de não sermos paternalistas, sabe? Porque, e nem assistencialistas, porque é o jeito que o brasileiro encontrou de poder sobreviver, desde o período lá dos jesuítas, até os governos mais totalitários e populares, o assistencialismo e o paternalismo foi o caminho usado para resgatar a sociedade de uma certa pobreza de espírito e uma pobreza material. Gente, a gente vê a torta direito nas mídias sociais, gente, dos mais diferentes níveis culturais e econômicos, ensinando gente dos mais diferentes níveis. Portanto, entrar pelo caminho do assistencialismo ou do paternalismo não é o melhor caminho. Então, quando eu vejo companhias, por exemplo, serem de fato assistencialistas, eu fico muito preocupado com isso. Eu também não vou citar nomes aqui, mas as companhias não têm que ser assistencialistas, elas têm que ser suficientemente claras para dizer o papel delas e o papel do colaborador, porque é uma troca voluntária. O capitalismo é uma troca voluntária. Eu não estou ali porque eu tenho uma assistência médica, eu estou ali porque eu gero impacto. É completamente diferente pensar pelo assistencialismo e pensar por gerar impacto. Então, essa questão do humano dentro das companhias vai por esse viés, Claudinei, para mim, eu acho que olhar do ponto de vista de geração do impacto me parece mais acertado das corporações hoje do que foi, por exemplo, o assistencialismo da igreja e dos governos no passado. Isso que você trouxe é muito legal, ele me lembrou de um texto, tem uma autora que eu super conto chamada Margaret Wheatley, que, enfim, é uma pensadora sistêmica, e a fotografia é muito interessante, ela fala do processo de convencer professores a usarem tecnologia. Parece um negócio super específico, mas você vê como se aplica a várias realidades. Ela fala, cara, se você usa a abordagem meio ludista, que é o professor, professor, você está errado, o que você está fazendo não faz o menor sentido porque hoje tem tecnologia para o negócio dar certo, que é uma abordagem meio paternalista, eu vou vir consertar a sua forma de ensinar, a sua forma de ensinar a estar errada e eu encontro em tecnologia do caso não eu vou resolver. Cara, no geral, é natural que a reação seja, isso é errado, isso é terrível, isso não serve para nada, por aí vai. Cara, será que não é uma abordagem muito mais inteligente a abordagem, olha só, seu objetivo final não é garantir que os jovens aprendam melhor, melhor, mais rápido, tem mais qualidade, etc? Essa tecnologia pode te ajudar. Vamos descobrir junto como você educa melhor? Como você falou do impacto, cara, não é convencer que o jeito de ensinar está errado, é convencer que você vai educar melhor. São duas abordagens muito diferentes, mas que você... Completamente diferentes. Fundamentalmente, quando o Claudinei fala dos indicadores de governança, mas é um pouco disso, quando a nossa abordagem com as pessoas, quando a nossa abordagem de transformação cultural é uma abordagem de consertar, no geral ela está errada, quando é uma abordagem de como é que a gente maximiza o impacto, a gente tende a engajar melhor as pessoas, a gente tende a mudar comportamento, a gente tende a, enfim, a efetivamente conseguir que as pessoas falam, pô, eu quero isso, né? Eu não quero que você fale que eu educa o passado, mas eu quero educar melhor, né? Você me fez lembrar de um negócio interessante que eu até queria trazer aqui sobre o arquétipo da sociedade atual, a sociedade contemporânea. O arquétipo da sociedade do passado, né? Da modernidade, porque nós estamos na pós-modernidade, o arquétipo da modernidade era do rei, né? Do grande criador, do rei, né? Aquele que ditava as regras e colocava os paradigmas de pé, né? O arquétipo de hoje é o arquétipo do cara comum, porque todo mundo pode, né? O arquétipo completamente diferente. O da modernidade era de cima para baixo e o da pós-modernidade é de igual para igual. E isso que é legal. À medida que você consegue implementar uma metodologia ou um sistema, né? Você falou da forma sistêmica, né? Ken Wilber, por exemplo, sistematizar as sociedades em rede, né? Você consegue somente através do arquétipo do homem comum, do cara comum, né? De igual para igual. Porque o outro tem para me dar o que eu não tenho para dar. E eu tenho para dar o que o outro não tem para me dar. A gente está numa sociedade cheia de informação. As pessoas cresceram, evoluíram, né? Então, não dá mais para achar gurus, né? Vamos combinar. A gente iconiza gentes e pessoas e gurus, mas não tem guru, né? Cada um pode ser um guruzinho lá no seu pequeno espaço. Então, eu acho que esse arquétipo do cara comum é um arquétipo que a gente tem que começar a pensar na pós-modernidade, né? Especialmente os líderes. Estamos falando de líder aqui. Um líder no arquétipo do cara comum me parece muito mais fit para essa pós-modernidade do que um guru. Claudinei, você marcou um ponto no bingo do home office. Você está no mudo. Consegui. Consegui. Eu tinha que fazer pelo menos uma vez isso, né? Claro. Antes, eu tive uma reunião com o CIO. Ele falou assim, cara, eu estou aqui com o meu contador. Essa é a centésima, quadragésima, a sétima vez que eu estou no mudo neste ano de 2021. Então, você está colocando uma fria. Eu achei fantástico, né? Ulisses, assim, eu acho fantástico a questão dos arquétipos. A gente teve a oportunidade de falar tanto, né? E aí, falando da prática aqui, né? É o papel do líder dentro das áreas de governança, das áreas de complais, das áreas de riscos e tudo mais. E tem muito a ver com aquilo que a gente discutiu da questão do herói e do sábio, né? Da questão da capacidade dessas pessoas terem, né? A questão da coragem para melhorar a minha, a ele mesmo, né? O mundo, ou seja, tem a humildade de dizer, cara, eu não estou totalmente preparado, eu preciso buscar a mudança. E, assim, ao mesmo tempo, aquela questão dele buscar, de se diferenciar e tudo mais para provocar essa mudança dentro da organização. E, ao mesmo tempo, ele ser o motor da mudança dentro da organização. Ou seja, eu costumo dizer, para um mundo que você está indo para governanças com princípios, o papel estratégico que as áreas de controle que antes não tinham, que era para engessar, hoje elas passam a ter compliance by design, né? Data privacy by design, cybersecurity by design, ou seja, tem que ser embed, tem que ser frustrada na empresa. Nada mais justo do que esses caras que estão, todas essas pessoas que estão dentro das áreas de governança, serem o motor desse, né? Ser o maestro dessa questão, provocar esse aprendizado de inteligência organizacional. Eu acho que a questão do herói, do SAB, esse arquétipo é um arquétipo muito positivo em relação às áreas de governança. A gente volta para a fase do início que era the first among equals. The first among equals. Pessoal, eu estou amando a nossa conversa, mas só para respeitar a agenda de todo mundo, que eu sei que uma das coisas que o home office trouxe para a gente foi não ter que se deslocar entre as reuniões, mas também o fato de acabar um reunião e começar outra. Então, imagino que muita gente está aqui, já está três minutos atrasado para a próxima agenda, já que não conta mais tempo de deslocamento, só o deslocamento da sala para o banheiro, do banheiro para o escritório, enfim. Então, queria agradecer demais a participação de vocês no nosso fórum ao vivo de hoje. Eu, particularmente, aprendi para caramba, sempre tenho a oportunidade de aprender com os dois, na verdade, sai cheio de anotação de livro que eu tenho que comprar. Então, queria super agradecer, abrir, obviamente, para palavras finais e despedidas e a gente caminha efetivamente para encerrar o nosso webinar de hoje. Quem quer começar? Eu quero agradecer também, queria agradecer muito, porque esse assunto hoje para mim é muito caro, é um assunto que eu tenho me especializado de alguma forma, porque há 40 anos eu lido com liderança e a gente tem visto lideranças hoje necessitadas de fazer o turnaround, é o turning point mesmo, é o momento do turning point agora. Então, esse é um assunto que me agrada muito, eu queria agradecer a participação. Bom, super queria agradecer novamente, Pedro, Ulisses, por estar aqui e aprofundar essa conversa para níveis mais elevados, nesse mundo da governança. Precisamos muito disso nessa pós-modernidade. Obrigado mesmo. Muito obrigado aos dois, foi um prazer e um privilégio bater esse papo com vocês nessa sexta de manhã e, enfim, a gente com certeza continua esse assunto, a gente tem bastante conteúdo sobre governança sendo publicado no Fórum Governança 4.0 que a gente tem junto com a Bravo GRC no site da MIT, a gente tem a coluna do Uli também lá no site da MIT, então, convido a todos a se aprofundarem nos assuntos, inclusive que a gente tem escrito muita coisa legal sobre liderança, sobre governança, então, não tenho dúvida que vai ser uma ótima oportunidade de aprofundar. Muito, muito, muito obrigado mesmo a vocês dois, a todo mundo que ficou com a gente até agora, que fez pergunta, que interagiu e nos vemos no próximo Fórum. Obrigado. Um abração. Valeu, gente.